Bom dia, estamos aqui no Clube Hunter de Tiro trouxemos pra vocês aqui o rifle CBC 70-22, calibre .22 feito em polímero, um riflezinho que é semi-automático com carregador de 10 tiros monofilar .22 é uma arma de fácil munição que pode comprar 300 por mês pra tu brincar no clube e praticar tiro é excelente não tem nem o que dizer, ele não tem muito solavanco de recuo por causa da munição bom, vou fazer um testezinho com vocês a luneta não vem junto, mas a luneta é uma adaptação pra aqueles que gostam de fazer tiro a longa distância vou fazer uns disparos pra vocês, uns 10 disparos pra vocês verem a eficiência que é na injeção dos estojos nos cartuchinhos seria, né? vamos lá tá aí, rifle 70-22 da CBC, excelente rifle, na Hunter você encontra ele excelente, não tem nem o que falar valeu galera